E aí rapaziada, a continuação do último vídeo aqui no Pesqueiro de São Caetano, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like, aquele comentário para estar ajudando o canal de novas ideias. Se você que é novo aqui no canal, é só se inscrever e clicar nesse link aqui para a gente estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. A gente está na meta de mil inscritos aqui no canal, espero que a gente atinja esse objetivo e que a gente possa crescer cada vez mais, tá bom? É isso aí, vamos fazer de peixe! E aí rapaziada, a partir da manhã aqui está bem difícil, só eu peguei uma tilapinha até agora, mudei a isca agora, fiz uma ração na pinga, vamos ver se bate alguma coisa. Esse tem ação. E é isso aí, vamos atrás dos peixes. Rapaziada, segundo peixe do dia, hein? Outra tilapinha. Peguei na salsicha. 2 a 0. Rapaziada, esse lápis é bonito, hein? É isso aí, vamos devolver para a ave e vamos atrás de mais Valeu Rapaziada, mais um peixe, hein? Puta tilapia Tudo bem, Bernardo? Pronto? Opa, desculpa aí, velho Dublezinho, Augusto, dublezinho Descortiu, pai Pera aí, cheio Pera aí, dá a volta Salva o mioco, Augusto, salva o mioco Rapaziada, tá aumentando, hein? Bonita A outra aqui, ó Dublezinho de tilapia, hein? É isso aí, devolver para a água E vamos atrás de mais Valeu Rapaziada, mais um peixe, hein? É o peixe É, Marcão É o meio de sua ação, hein? Richard, sai daqui disso aí Você quer ajudar, mas vai para lá Caralho, engoliu tudo, irmã Tá Agora é tamba, hein? Viu? Viu? Olha só Não é rosto do galinho Puta, enroscou, mano Olha lá, meu filho Enroscou, velho Como que rosca de boia, caralho Olha lá, mas pior que minha boinha está lá em cima, mano A linha foi isolante Olha, rapaz, tirou para mim Não, estou falando Como que enroscou Se a boinha afundou Eu fiz isso Vira para cá Saiu já É, rapaziada Mais uma tilapinha para o canal Eu vou dar ela para a água E vamos atrás de mais É isso aí Rapaziada, mais uma tilapinha, hein? A sobrinha do minhocosu que sobrou O minhocosu está rendendo bastante Mas não está batendo os tamba Não está batendo o minhocosu que sobrou E vamos atrás de mais É, rapaziada Mais uma tilapinha É isso aí Devolver ela para a água E vamos atrás de mais Rapaziada, mais um peixe, hein? Vai, corre logo, caralho Olha, rapaziada, mais um peixe Oh, escapou Mais uma tilapinha Está bem difícil hoje o dia aqui no pesqueiro Não saiu nenhum tamba Bonitinho, hein, galera? Isso aí Vamos devolver para a água E vamos atrás de mais Rapaziada, mais um peixe, hein? Mais uma tilapia Vamos ver o tamanho dela Vamos ver o tamanho dela Porque hoje só saiu de lá Para a pequenininha Olha o tamanho dela Olha isso aí Olha, se você The pessoal Ele está sentado E elas estão aqui E aí, rapaziada Estilápia é bonita Eu vim pra água e vamos atrás de mais É isso aí, valeu Rapaziada, mais um peixe, hein Dia da estilápia hoje Mais uma Rafael aqui, ó Vamos fazer uma competição comigo Ele perdeu mais uma Já é minha décima estilápia hoje Eu tô com quantas? Tá com oito E ele tá com oito, galera Tilápia aí, galera Bonita, ó É isso aí Devolvê ela pra água e vamos atrás de mais Valeu? E aí, rapaziada do canal, beleza? Então, estamos encerrando o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Saiu muita tilápia Hoje não teve ação de tamba Mas espero que vocês tenham gostado Já vou pedir pra vocês deixarem aquele like Aquele comentário Pra tá ajudando o canal pra gente tá crescendo cada vez mais E você que é novo no canal É só se inscrever aqui, ó Cicar no link aqui do lado Pra gente crescer cada vez mais, tá bom? Vou falar dos nossos patrocinadores Já já atua Pode entrar em contato com eles lá Por que questão de viagem que vocês tenham O link do contato deles vai tá aqui na descrição do vídeo E o nosso outro patrocinador É a massa do patão É uma massa muito boa também Que dá muita ação Pode entrar em contato lá com o Marcelo Que eles vão tá ajudando vocês Vão tá vendendo a massa pra vocês Se vocês tiverem interesse É só entrar em contato com eles lá Chamar eles lá no WhatsApp Beleza? É isso aí Vamos pro próximo vídeo Boas piscarias! Boas piscarias!